Volta aqui, Mingau! Você roubou a minha melancia! Com certeza você já deve ter se divertido muito assistindo a Turma da Mônica, mas você já sabe um pouco da história de quem os criou? No vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da biografia de Maurício de Souza. Maurício de Souza é um cartunista e empresário brasileiro e criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24, e é o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Seu pai, Antônio, tinha uma barbearia e uma gráfica nos fundos da casa, destruída pelas autoridades do Estado Novo em 1940. Maurício passou a maior parte da sua infância e juventude em Mojidas Cruzes. Sua mãe, Petronilha, era poeta e sua casa sempre estava cheia de artistas. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar, e assim ele enchia as páginas de seus cadernos escolares. A primeira vez que viu uma revista em quadrinhos, ele se encantou, desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Mais tarde, passou a ilustrar pôsteres e cartazes para os comerciantes da região. Com 19 anos, mudou-se para São Paulo querendo ser ilustrador. Se apresentou na redação da Folha da Manhã, carregando uma pasta cheia de desenho, mas ganhou uma vaga de redator. E meses depois, a de repórter policial. Em 1959, Maurício de Souza convenceu o editor da Folha da Manhã a publicar uma tirinha vertical semanal. E a partir daí, trocou a máquina de escrever pela prancheta. Nascia seus personagens, o Cãozinho Bidu e o seu dono Franginha. As tirinhas se tornaram um sucesso e passaram a ser publicadas em mais de 100 jornais do país. Em 1963, começou a desenhar para o caderno infantil da Folha de São Paulo e sua carreira deslanchou. O alcance da Folhinha transformou os personagens em estrelas nacionais. Em 1964, instalou seu escritório de produção em quatro salas de um prédio vizinho ao da Folha e tudo era pago por Otávio Frias de Oliveira, um dos proprietários do jornal. Permaneceu neste local até 1987. Personagens de Maurício de Souza Cebolinha O Cebolinha, o garoto de cabelos espetados que fala trocando o R pelo L foi inspirado em um garoto de Mogi das Cruzes, criado em 1960. Se tornou parceiro de aventuras ou vítima da Mônica a qual vive tentando desenrolar com seus planos infalíveis. Seu primeiro gibi foi lançado em 1973. Cascão O Cascão foi criado em 1961, também inspirado em Um Menino de Mogi. Mesmo com sua mania de sujeira, teve aceitação imediata e com grande popularidade teve sua revista própria, criada em 1982. Mônica A filha de Maurício, Mônica, foi a inspiradora da Mônica dos quadrinhos. Criada em 1963 como personagem secundária, fez sua estreia na tira de número 18 do Cebolinha, juntamente com seu coelhinho Sansão, que ainda nem tinha o nome. O desenho da Mônica passou por diversas modificações, mas com o sucesso acabou ganhando uma revista própria, em maio de 1970. Aos poucos, Mônica se tornou a líder imbatível dos leitores. Magali Também inspirada na filha de Maurício, que tinha um gato siamês, Magali dos desenhos tem um gato ancorá chamado Mingau. Tem também um enorme apetite. Criada em 1963, teve sua revista lançada em fevereiro de 89. Entre outros personagens de Maurício de Souza, destacam-se Chico Bento, Rosinha, Penadinho, Horácio, Anjinho, Piteco, Floquinho, Tina, entre outros. A partir de 1986, os gibis de Maurício passaram a ser publicados pela Editora Abril. Em janeiro de 1987, saiu da Editora Abril e levou seus personagens para a Editora Globo. Em 2006, Maurício encerrou seu contrato com a Editora Globo e assinou com a Editora Panini, uma multinacional italiana que detinha dos direitos das revistas dos super-heróis da Marvel e da DC Comics. Seu objetivo era conquistar o exterior. Em 2007, a Mônica foi homenageada embaixadora do Unicef. Pela primeira vez, um personagem de história infantil recebeu esse título. Na mesma cerimônia, Maurício de Souza foi homenageado como escritor para crianças do Unicef. Em 2008, o Ministério do Turismo nomeou a Mônica embaixadora do turismo brasileiro. A publicação da Turma da Mônica Jovem, uma linha de personagens com 15 anos de idade, vendeu em 2008 mais de um milhão e meio de exemplares dos quatro primeiros números da revista. Nas comemorações do centenário da imigração japonesa para o Brasil, Maurício criou os personagens Shikara e Keika, que foram incorporados às histórias da Turma da Mônica. Hoje, entre quadrinhos e tiras de jornais, suas criações chegam a cerca de 50 países. O autor já chegou a um bilhão de revistas publicadas. Os quadrinhos se juntam a livros ilustrados, revistas de atividades, algos de figurinhas, CDs, livros tridimensionais e livros em braile. Mais de 100 indústrias nacionais e internacionais são licenciadas para produzir quase 2.500 itens com os personagens de Maurício de Souza, entre jogos, brinquedos, roupas, calçados, decoração, papelaria, material escolar, alimentação, animação, filmes, revistas e livros. Em 2013, a Turma da Mônica já comemorou seus 50 anos. Maurício de Souza já foi casado durante 12 anos com Marilene Espada, mãe de suas duas primeiras filhas, Mariângela, Mônica, Magali e Maurício. Do seu segundo relacionamento com Vera Lúcia Signorelli, nasceram Wanda e Valéria. Do terceiro relacionamento com Aline Keiko Taqueda, nasceram Marina, Mauro e Maurício Naqueda. Em 1998, nasceu Marcelo de Souza, filho da relação com uma ex-funcionária, Marinalva Pereira, o que lhe custou uma crise em casamento com Alice. Em 2 de maio de 2016, faleceu seu filho Maurício Espada, com 44 anos, vítima de ataque cardíaco. E essa foi um pouquinho da história de Maurício de Souza, esse cartunista brasileiro conhecido por muita gente. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aqui pra gente qual outro ícone você gostaria de ver aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você cansou de ter uma vida mediana, sempre aquela mesmice, nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que tá passando aqui na tela. Isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário, atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.